Eu estou de frente hoje com o líder de uma banda gaúcha formada por uma família inteira e que toca música clássica, jazz, pop e rock and roll. Lucas Lima comanda a família Lima há seis anos, mas ela nasceu há 17 anos, no Rio Grande do Sul. Foi quando o pai dele, José Carlos, juntou os filhos Amon Ra, Lucas e Moisés, mais um primo, o Alan, para criar um dos grupos mais originais dos últimos tempos. Imagine que um ano depois de lançada, a família Lima já fazia shows em Madrid, Barcelona, Los Angeles, Nova York e Washington. Lucas vive e respira música desde muito jovem. Com três anos de idade, ele já se aventurava numa orquestra. Canta, faz arranjos, compõe, toca violão, viola, guitarra, flauta, agora fagote. No meio dessa vida artística agitada, ele ainda encontrou tempo para se apaixonar e casar com quem? Com a cantora Sandy. Eu sei que esse é um assunto que para você é complicado, ser marido da Sandy, porque eu já li de tempos atrás você dizendo assim, eu acho que alguém deve ter perguntado se facilitava a sua vida, você falava, não, ao contrário, me atrapalha, não ajuda, porque se eu vou dar uma entrevista sobre um trabalho meu e aí me fazem uma pergunta sobre a Sandy, no que eu respondo acabou, o resto do assunto morreu. Não é assim, não? É, isso aconteceu bastante, né? E o que me fez até por um tempo, meio que dar uma travada de entrevistas, até perder oportunidades super legais, assim, porque eu ficava receoso de qual seria o top, qual seria o assunto, até que eu vi que eu não tenho esse controle. Então, o negócio é a gente ir com fé e sempre esperar o melhor. Com fé, ó. Que quase nunca vem, mas a gente vai esperando o melhor. Bom, eu vou retribuir a sua fé e vou dizer o seguinte, vamos esgotar no primeiro bloco o tema Sandy e Lucas, tá certo? Tá ótimo. Mesmo porque não dá para fugir desse assunto. Principalmente nessa época. A Sandy foi fazer aquilo, dar aquela declaração e virou a notícia do... Acabou o mundo. Dos últimos tempos. 2012, chegou mais cedo. A história de que uma mulher pode ter prazer fazendo sexo anal. Eu não sei você como é que passou a ser visto pelos homens a essa altura. Mas como é que caiu em casa quando saiu isso no noticiário? É, foi meio engraçado. Na real, eu tomei um susto, assim, né? Que eu tava... Cheguei meu dia de manhã e tal, cheguei no estúdio e tal, montei minhas coisas. Aí fui twittar um pouquinho, né? Daqui a pouco comecei a ver respostas das pessoas falando Nossa, o que será que ele vai falar com isso? Será que ele tá bravo? Eu, gente, o que tá acontecendo? Alguém disse, olha os TTs. Eu, que isso? Da onde veio isso? Eu fui ver da onde tinha vindo, né? E aí eu vi que era da... Tinha saído essas aspas da entrevista da Playboy, né? A gente pode falar o nome da revista? Pode, claro. Se não podia, eu já falei também, agora tá tarde demais. Mas, então, tinha sido essa entrevista, né? E que eles tinham separado essas aspas, né? E, na verdade, eu não me choquei porque a gente meio que já é meio calejado nesse tipo de coisa. Nesse tipo de coisa, o quê? Deve ser muito complicado. Quer dizer, vocês são um casal que se ama há muito tempo, vocês namoraram, se separaram, depois se casaram e tal. Quer dizer, vocês se dão bem, eu sei. Ela tem uma paixão por você que ela deixa sempre evidente, você, evidentemente, retribui. Mas deve ser complicado. A Sandy é, desde menina, é uma fantasia brasileira. Você concorda ou não? Concordo, claro. E o lance é, o que eu quis dizer com o que a gente já tá acostumado, né? É o lance de tu pegar uma frase no meio de uma frase grande e tirar aquelas aspas e vender aquilo como uma declaração, né? Que, na verdade, muita gente até entendeu como é que foi aquela declaração, que foi, tipo, a entrevistadora perguntou. Tu acha que é possível ter prazer no sexo anal? E ela, sim, é possível, claro que é possível, é biologicamente possível, né? Todo mundo sabe. Foi essa a resposta, né? Ela jamais faria, não, eu falaria, eu não, eu adoro, entendeu? Nunca seria uma coisa que ela falaria. Mas se eu conheço homens brasileiros, eles devem olhar você hoje com respeito, uma coisa, uma certa admiração. É muito engraçado isso, é muito engraçado. Eu recebi muitos tweets me tratando como um herói nacional. Falando? O que é isso, gente? Sério, o que é isso? Olha o Cielo ganhando ouro, gente, vamos valorizar o que vale a pena. Ô, Lucas, fala pra mim, o que é o mais difícil de ser casado com a Sante? Porque deve ter uma dificuldade. Tem, eu acho que tem sim, mas é, eu, a gente tá tanto tempo junto, sabe? Vocês começaram isso quando? A gente começou a namorar quando a gente tinha 16 anos, a gente namorou um ano, mais ou menos. Vocês se conheceram de que maneira? Ela foi no, a família inteira foi no nosso show em São Paulo. Os Lima foram ver os Lima. Exatamente, né, e a gente ficou super nervoso, caramba, né, o Chororó tá vindo aí, a Sante, o Júlio, a gente, né? Ficou nervoso e eles foram no show aqui em São Paulo. Aí a gente, depois foram no camarim, a gente trocou uma ideia e começamos a se falar e a gente ficou super amigo, né? Até porque é muito difícil pra gente, principalmente na época, é muito difícil ter uma pessoa com 16 anos, com a mesma idade, que tá trabalhando com música, vivendo de música e tá passando por essas situações de, tipo, lidar com o público e de ir pro colégio e trabalhar ao mesmo tempo. Então a gente tinha uma vida muito parecida nesse sentido e foi muito fácil pra gente ficar amigo e trocar essas informações. Aí a gente, depois de um tempo, começou a namorar, ficamos namorando pra quase um ano, a gente acabou por mais um ano e meio, ficamos separados. Voltamos, namoramos quase dois anos de novo, ficamos mais, não sei quanto tempo separados. Ah, teve outra separação? Eu achei que era uma separação só. Não, foram três, né? Três? Não, quer dizer, duas separações, desculpa. Três relacionamentos. E o mais legal disso, eu acho, é que foram três relacionamentos completamente diferentes, até porque a gente, nós éramos pessoas completamente diferentes em cada um dos relacionamentos. Até pela passagem do tempo, é uma época que a gente muda muito na vida. E depois que a gente se encontrou a terceira vez, acho que isso foi muito mais real e muito mais pé no chão e madura e a gente tocou reto. Pois é, mas você não respondeu o que é que tem de mais chato. O que é que tem de mais chato? Você é muito bem-humorado e me parece muito tranquilo, muito seguro de si. Mas eu imagino que há um momento em que bate em alguma coisa do animal, do homem, que é casado com uma fêmea, que é o centro da sua atenção, a pessoa que você protege, ou é minha. E esse senso de proteção é uma coisa forte que eu tenho muito e isso às vezes pega. Eu achava que ia pegar na época do comercial da cerveja. Eu achava que ia pegar. Porque eu acho uma injustiça tão absurda, entende? É uma guria que trabalha desde os seis, sete anos de idade e ela, enquanto a gente estava fazendo xixi na cama, ela estava ganhando disco de platina, tu entende? Ela é uma pessoa que tem uma baita de uma carreira e que a gente tem que pegar e aplaudir e é uma pessoa que conseguiu superar todos os traumas que tu imagina que uma pessoa possa ter crescendo nos olhos da TV e das pessoas. Como a gente vê a maioria dos artistas que começaram cedo e olha os problemas que tiveram e o que aconteceu na vida, né? E ela é uma pessoa que tem tantos méritos nisso, assim, de ser uma mulher inteligente, uma mulher que mesmo com a carreira pronta foi lá e fez uma faculdade, sabe? Eu só... quando falam mimados, entende? É tão injusto. E isso sim, isso me ofende, isso ativa esse lado protetor que dá vontade de... Você está louco, velho? Agora, aquela declaração que você deu tempos atrás de que atrapalhava na sua carreira, não atrapalha mais? Eu acho que não, até porque a nossa carreira, eu acho que ela mudou bastante de forma. Vocês passaram a trabalhar juntos, inclusive em várias situações, não é isso? Mas o que eu falei essa vez que ela atrapalhava era mais na parte da família Lima, né? E até porque a gente estava numa época que era mais de música radiofônica e de música para tocar bastante e tal, essas coisas. A gente atualmente, na banda, a gente foi para uma outra vertente e nessa vertente não atrapalha nem um pouco, né? Agora a gente vai tranquilo, que a nossa divulgação é mais internet até do que televisão. Então a gente tem uma carreira um pouco diferente agora e que é essa confusão e essa... Esse ser marido da Sandy não te atrapalha? Atualmente não, mas já passou. Passou? Passou. Bom, e daqui a pouco você provavelmente vai ser pai do nenê da Sandy, não é isso ou não? Não, é tipo... De vez em quando eu sou o marido da filha do Chororó, eu sou várias coisas. Você é um cara muito legal, porque você me tira de letra, você se diverte com isso. Mas se eu for ficar bravo com isso, eu estou ferrado, imagina, é muita coisa. Uma vez um cara veio e falou para mim, tu não é o Família Lima, que é namorado da Sandy Junior, o filho do Chororó? Eu disse, meu Deus, cara, tem tanta... podia ser um caminho tão mais curto, cara. Eu estou falando isso. Mas é, eu estava conversando com um amigo meu esses dias aí, até dessa polêmica toda. Eu estava tirando sarro, porque eu falo que as pessoas fazem um monte de piadinha e tal, mas as piadas não chegam aos pés das nossas piadas. Vocês fazem entre si? Porque a gente pega muito mais pesado, até porque a gente tem intimidade, né? Mas o lance é que o negócio de piada, a gente tem que entender como piada, porque quando é com os outros a gente ri, quando é com a gente a gente quer ficar bravo, né? E isso eu já aprendi, a gente já... como nós somos da geração internet, a gente está aqui desde... a gente meio que nasceu inserido nisso, tu começa a entender como é que funciona o esquema, né? Que vem a piada, acontece o evento, vem a piada, todo mundo brinca, faz a piada, que uma semana já tem outra, e aí já foi. E aí se tu ficar bravo, tu fica... fica não só aquele episódio, fica tal cara ficou bravo por causa disso. Então a gente tem que aprender a gente de ti mesmo, né? Você sabe que é uma coisa curiosa? Quer dizer que... você está dizendo uma coisa perigosa também. Opa! Emoções das piores às melhores, para a geração internet, é tudo muito passageiro? Não, eu não acho isso. Eu acho que essas... não seriam as emoções, seriam esses comentários, esse momento de brincar e tirar sarro. Isso passa, né? E... e... as emoções eu acho que eu não me arriscaria a dizer que elas passam, porque eu também não sei de sentir de outro jeito. Eu senti minha vida inteira assim, então para mim é natural, não saberia comparar uma coisa com a outra. Você depende quanto de Twitter hoje? Hum, em que sentido? Não sei, você tem quantos seguidores? Eu não sei porque eu estou falando de uma coisa que eu não entendo. E eu vejo hoje... eu vejo escrito na internet os tweets dos famosos, e aí eu vejo gente dizendo, desde a hora que acordou, olha a minha cara, olha... comi tal coisa, fora, não sei onde. O Twitter nesse eu acho super perigoso, porque o Twitter, ele é uma coisa extremamente pessoal, no sentido de que só te segue, só vê o que está escrevendo quem escolhe fazer isso. Tu não impõe aquela informação para ninguém. E o que acontece é que muita parte da imprensa se pauta por isso. E aí eles pegam e jogam uma frase que tu botou no teu Twitter, para quem te segue, para quem está interessado no que tu vai dizer, eles jogam para todo mundo. E aí aquilo fica meio ridículo mesmo, eu concordo. Para que que te serve o Twitter? Eu acho que o Twitter é muito legal para tu trocar ideia, às vezes mais próximas com as pessoas que curtem o teu trampo, ou que gostam de ti, simplesmente sem trampo. Você está dizendo fãs. Fãs também. Mas é que fã é uma palavra forte, porque o fã, ele vai além do simpatizar com o teu trabalho, ou com quem tu é. Ele gosta muito do teu trabalho, ele gosta muito de quem tu é, ele acha o máximo, ele curte pra caramba. Então aí é um outro nível. E eu não acredito, como tu perguntou, eu tenho 110 mil seguidores, eu não acredito que esses 110 mil sejam meus fãs, até porque eu não vendo 110 mil discos, então eu não acredito nisso. Então eu acho que tem muita gente ali que acha engraçado as coisas que eu falo, ou que está interessado porque eu tuito muito sobre tecnologia, ou porque eu falo muito sobre MMA, lutas que eu gosto. Então eu acho que tem isso, tem gente que gosta muito do meu trampo, tem muita gente que está ali para ver a notícia da Sandy. Então isso eu sei que rola esse público diversificado ali. Estou adorando conversar com você que estou descobrindo, veja só, esse mistério, esse tipo de mistério, que era Lucas Lima até agora, o Marido da Sandy, já descobri que você é nerd. Muito. Muito nerd. Geek. Geek. Geek, porque o geek é tipo o nerd, é o nerd sem o, sem o, a parte, sem falar mal, sem, sem, sem ser negativo. Sem ser negativo. Primeiramente o que tu chama um cara de nerd é mais para tirar sarro. O geek é o cara que gosta de tecnologia, que gosta, mas tem um, tem um glamourzinho ali, sabe? Então você é um geek e é um machão arretado que gosta de lutas, gosta de, como é que chama? De vale tudo. É, é o MMA, né? Que é o antigo vale tudo. Hoje eles batem muito na tecla de chamar de MMA para não chamar de vale tudo, porque não vale mais tudo. Que MMA é? É Mixed Martial Arts. Ou seja, vale tudo. Não, não vale um monte de coisa. Inclusive o pessoal reclama que hoje vale muito, vale muito menos coisa. Você mesmo faz artes marciais? Eu treinei muito tempo o MMA, eu treinava na academia do Vitor Belfort aqui em São Paulo. Então você deve ser... Não, não... Não? Abre a camisa para as pessoas verem o que está aí dentro. Abre a camisa, o cara tira a camisa. Tira a roupa. Olha aí, Chuck Norris, ou seja, você é fanático. Não, eu gosto muito. Eu costumo brincar que eu sou tipo aquele, quando o assunto é MMA, eu sou tipo aqueles tiozinhos que falam da seleção de 82, sabe? Ah, porque o lateral como aquele nunca houve, né? As pessoas assim. E eu não tenho o mínimo dessa paixão por futebol, mas eu tenho essa paixão por MMA. Então quando eu começo a falar, esses dias eu encontrei com o Junior Cigano, que é um baita de um lutador, que agora vai disputar o Cinturão dos Pesados. E eu encontrei com ele, comecei a conversar com ele e disse, mas meu, como é que tu sabe o nome de todo mundo? Eu sou completamente fascinado. Eu sou fã demais, né? E você acha o Anderson o maior que apareceu até agora? É, o Anderson ele é impressionante, porque ele é o artista das artes marciais, mas é uma arte mesmo. Porque ele reúne todas as artes de uma maneira fantástica, né? Ele é bom em todos os aspectos do jogo. E ele ainda tira uns coelhos da cartola que tu fica, meu Deus, onde o cara tirou essa e tal? E todo mundo fala muito do nocaute do Vitor Belfort. O Vitor Belfort que você deve ter odiado. É, eu fiquei com o coração muito partido, porque eu tava lá, eu tava lá em Las Vegas assistindo essa luta, né? E eu tava, pô, o Vitor é meu brother, e o Anderson é um campeão que eu admiro um monte. Então eu tava, putz, se ganhar vai ser meu brother que vai ganhar, eu vou ficar super feliz, mas putz, eu não queria ver o Anderson perder o Cinturão. E se o Anderson ganhar, vai ser muito legal, pô, que é o Anderson, mas eu não queria ver meu brother perdendo. Então isso foi triste. Mas todo mundo fala desse nocaute do Belfort, mas eu acho que o nocaute que foi lindo, o nocaute mais impressionante do Anderson foi ainda no Cage Rage, acho, na Inglaterra, que foi num cara chamado Tony Fricklund, que ele deu uma cotovelada na testa do cara. Mas foi um negócio tão, o cara caiu tão torto, foi tão chocante, porque eu nunca tinha visto alguém dar aquele golpe, muito menos no nocautear. Você sabe que você tá conversando com uma mulherzinha aqui, né? Você tá contando estudo e vai começar a chorar aqui. Mas se eu falo isso pra Sandy, que é, né? Eu, quando vejo luta de boxe, eu falo, eu não acredito que alguém possa chamar isso arte dos reis, entendeu? Você tá me falando do cotovelo na testa do outro, eu sou mulher, viu? Desculpa, mas o boxe, o pessoal fala muito do boxe e compara com o MMA, o boxe, eu acho ele muito mais danoso do que o MMA, porque o boxe, nós estamos falando de 12 rounds de pessoas se batendo na cara, tomando muito golpe na cara. O MMA, se tu cai, os juízes vão lá e param. No boxe, se tu cai, você tem 10 segundos pra voltar e voltar a tomar uma porrada. Para de me assustar agora. Gente, agora você ficou conhecendo já mais um pouquinho do marido da Sandy. Como vocês perceberam, ele é um cara meio estranho. Porque, pra minha surpresa, um músico da categoria dele, que toca tantos instrumentos, não devia estar falando aqui de... Cotovelado na testa. Cotovelado na testa, que é uma coisa a que ele se dedica, inclusive, fazendo lutas marciais. Que coisa, hein? Sandy tá casado com esse rapaz. Estamos terminando o primeiro bloco de frente com o Multimusical. Essa multitask, multiatividades. Lucas Lima, nós voltamos já já. De repente achar, é agora, é aqui. Tudo se revela, de frente com Gabi. Ela quer saber, ela quer conhecer. Gabi quer ficar, de frente com você. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.